MÊ Esse vídeo não precisava ser assim Ele poderia ter sido evitado Diga não para vídeos verticais Vídeos verticais acontecem quando você segura a câmera na posição errada O vídeo vai acabar ficando uma porcaria MÊ Existem cada vez mais pessoas viciadas em fazer vídeos verticais Não é o fim do mundo Mas ainda assim é muito ruim Existem dois tipos de pessoas que sofrem de SVV O primeiro grupo gravam os vídeos como se eles fossem fotografias Eles não fazem nenhum mal Eles simplesmente não entendem que Embora você possa virar uma foto Não dá pra virar um vídeo O outro grupo são pessoas que não dão a mínima A síndrome dos vídeos verticais é perigosa Os filmes sempre foram horizontais As televisões são horizontais As televisões são horizontais Monitores de computador são horizontais Os olhos das pessoas são horizontais Nós não nascemos para assistir vídeos verticais Eu amo vídeos verticais Ninguém se importa com você Se esse problema não for resolvido O YouTube começará a exibir quatro vídeos por vez Para economizar banda de internet Vídeos em telas não widescreen ficariam do tamanho de um selo postal E isso vai se espalhar por toda parte As telas de cinema sempre foram horizontais Se vídeos verticais forem aceitos Todos os cinemas terão que ser altos e finos E todas as salas de cinema teriam que ser demolidas e reconstruídas E devido ao tempo para reconstruí-las A Mila Kunis ficaria velha e feia E os pássaros vão se chocar e morrer E ficaríamos com o pescoço doendo de tanto olhar pra cima E ninguém vai se sentar na primeira fila novamente E o Jorge Lucas vai relançar Star Wars de novo Edição Vertical Eu nunca realmente consegui contar a história que eu queria contar Essa foi uma grande chance para eu experimentar com a nova tecnologia Idiota Toda vez que um celular é utilizado para gravar um vídeo A tentação vai aparecer Basta dizer não Diga não Diga não ao Jorge Lucas Diga não A Mila Kunis velha Diga não Aos vídeos verticais Se você ver alguém fazendo isso Diga Você está filmando errado, otário Diga não há Diga não há Diga não há Obrigado.